Olá, tudo bem com você? O Redação Novo Tempo já está no ar. E no programa de hoje a gente discute sobre o desabamento de uma ciclovia no Rio de Janeiro, que gerou polêmica pelo descaso das pessoas com as vítimas do acidente. E entra em pauta também aqui no Redação a inflação no país que aumentou 438% desde o início do Plano Real. E a morte de um elefante que gerou revolta no Camboja e ganhou repercussão mundial. Participe desse debate com a gente. Começa agora o Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos aqui reunidos para mais uma vez, junto com você, discutirmos os principais assuntos da semana. Hélio Moura, tudo bem com você? Preparado para mais um Redação? Tudo certo, muito obrigado. Wagner, pela recepção. Um abraço a quem acompanha o Redação Novo Tempo pelo rádio ou pela TV. André Leite com a gente aqui também, como todas as semanas. Olá, Wagner Cantori e amigos de casa e de outros lugares. Você viu, Dom? Você tá lendo? Eu acho que foi assim, ele quase errou, aí ficou pensando melhor o que ele ia dizer, aí ele pegou e deu uma desacelerada, entendeu? E a nossa brilhante Suzane Lima? Brilhante Suzane Lima está aqui, desejando a você, seja muito bem-vindo nesse programa. Brilhante, modesta. Oi pra vocês também, é porque eu tô bem feliz hoje, sabe, Hélio? Por quê? Uma semana abençoada aí. Que bom. Olha, você também participa desse programa, você sabe, né? Você interage com a gente, você comenta os assuntos aqui do Redação como se você estivesse aqui com a gente. Mas aí, na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, novotempo.com.br jornalismo. Tem o nosso Facebook, facebook.com.br ntjornalismo. E o nosso Twitter e Instagram é o arroba ntjornalismo. A gente conta com a sua participação. Aliás, você pode acompanhar vídeos antigos do Redação, a gente já discutiu vários assuntos, então é temático ali, você pode pesquisar, pode ver as nossas discussões de assuntos passados, mas que ainda são relevantes. Tá bom? Aproveite lá as nossas redes sociais. A gente vai começar agora aqui o nosso... Momento da notícia. Gira de notícia. Gira de notícia. Obrigado, tô meio devagar hoje. Helio Moura, vamos começar com você? Se você quiser, a gente pode chamar de ciranda da notícia. Ciranda, roda, tu grava. Giro. Põe a vinheta, então. Aí fica mais legal. A semana continua com várias especulações a respeito do futuro da política no Brasil. O Senado já começou, já instaurou a comissão especial do impeachment para analisar o processo. Nessa semana, os senadores já ouviram aí os acusadores, os autores da denúncia contra a presidente, a defesa. Para a semana que vem já está marcado que essa comissão vai votar o relatório preliminar do parecer sobre esse caso já na semana que vem. E assim, até a outra semana, até dia 11, já vai ter um resultado para ser votado no plenário do Senado sobre a presidente Dilma ser ou não afastada temporariamente do cargo de presidente. A própria Dilma e o governo já veem como certa, como certo esse afastamento temporário. E aí Michel Temer assume de maneira interina por um prazo de até 180 dias. Aí o governo vai tentar, nesse período, reverter. E a possibilidade é real de que no Senado, depois, no julgamento final, a presidente acabe até retornando para o posto no Planalto. Mas, por enquanto, até o governo já vê como, com certeza, que a presidente vai ser afastada, pelo menos, por esse tempo de 180 dias. É porque só precisa de metade mais um dos votos, né? E isso é mais garantido no momento do que para conseguir o julgamento, que é dois terços também, né? Dois terços, 54 deputados, senadores. Muito bem. André Leite. Uma notícia que me chamou muito a atenção nessa semana é o caos que a Venezuela está vivendo, que só aumenta, né? Algumas semanas atrás, o presidente Nicolás Maduro já tinha decretado que toda sexta-feira ia ser feriado no país. E eles estão fazendo isso porque existe uma escassez de energia elétrica no país. Então, para não ter um apagão geral mais intenso do que eles já têm. Eles têm apagões esporádicos, mas um apagão geral, eles diminuíram os dias úteis da semana na Venezuela. Só que, nessa semana, não bastasse isso. A Venezuela tem um final de semana de três dias, a gente poderia dizer assim, né? Sexta, sábado e domingo, agora, nessa semana, o Maduro decretou como os únicos dias de trabalho dos funcionários públicos da Venezuela, segunda e terça-feira. Ou seja, quem é funcionário público na Venezuela só trabalha segunda e terça. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não trabalha, pelo mesmo motivo da questão que tem a ver com a escassez de energia elétrica. Então, assim, o país está um caos, né? Será que é muito complicado a gente prestar um concurso público e passar lá para a Venezuela? Eu acho melhor não ir para a Venezuela, porque nessa semana, inclusive, saiu uma pesquisa de uma ONG, acho que era do México, se eu não me engano, falando quais eram os países mais violentos do mundo. Nesse momento, a Venezuela está ganhando, exatamente por conta disso, porque o país está um caos. Teve gente, eu estava vendo reportagem no Jornal do Novo Tempo, teve gente que foi presa, umas 20 ou 25 pessoas foram presas porque estavam roubando alimentos. Então, assim, foi muito impactante a imagem para mim. Tinham 25 pessoas com a mãozinha para trás, algemados, assim como se fossem traficantes. E em cima da mesa, ao invés de você ter, sei lá, maconha, cocaína, crack, drogas, alguma coisa do tipo, tinha farinha, óleo, macarrão. Aí você fala, os caras foram presos por isso na Venezuela. Então, assim, o país viveu um caos. Então, eu não acho que seja uma boa ir para a Venezuela. 87%, um dado que saiu esta semana sobre a Venezuela, 87% dos venezuelanos não tem salário suficiente para comprar comida para as três refeições do dia. A maior parte das famílias não consegue, tem que escolher. A gente almoça ou a gente janta hoje. A situação está muito cruel. Terrível. Poxa, que triste, hein? 87% é muito cruel. É 9 em cada 10 venezuelanos não consegue comer o direito. São quase 90%, né? É, o Brasil não está tão ruim assim, né, gente? Bom, o meu destaque é a polícia indiana vai prender quem fizer selfies em frente aos trens. Há uma semana atrás, três jovens morreram fazendo selfie. A pena, para quem for detido, é de até um ano de prisão, além de multas. Mas por que isso? Porque as pessoas morreram na hora que, tipo... Morreram. A detenção vai ser a causa, né, pela prisão, por tentativa de suicídio. Porque é tão certo morrer a pessoa que está na frente do trem, a não ser que... Mas quando você fala na frente do trem, assim, a pessoa entrou num trilho para tirar uma selfie com o trem vindo. Exatamente. E teve um... E aí não sai a tempo. Mas eu acho que não só no trilho, mas a pessoa está ali, não sei como chama. Na beira ali, do lado. Na beira, e aí cai. Porque está indo, está procurando o ângulo e cai. Sim, são esses dois. Essas duas coisas. Eu acho que chama via, não sei. É no próprio trilho e ali, acho que no tablado, sei lá, como é que chama, perto do próximo. Inclusive, um senhor de 45 anos não deu detalhes. Ele estava vendo a cena e ele foi atropelado e morreu. Então é perigoso, tanto para quem está fazendo a cena... Mas ele estava vendo pelo celular. Para alguém tirar a selfie? Exatamente, acredita? E como é que ele morreu? Foi atropelado. Porque ele estava vendo no celular dele, né? A notícia disse que ele foi atropelado. Agora, não deixou claro se foi junto com esse jovem pelo trem ou por algum outro tipo de veículo, não sei. Mas essa informação... Estava prestando atenção ali na selfie, não no trem que estava vindo. O rapaz estava atirando do lado do trem e ele estava no meio da rua. Aí ele foi atropelado por um carro, entendeu? Não, a gente está aqui brincando, mas é triste essa situação e é bem possível de acontecer. Porque às vezes a gente está tão despercebido ali, talvez esperando, né? É, e tudo pela imagem, tudo pelo frame, tudo pela... De repente você viaja ali e esquece de onde você está. É, que segura a cidade. Eu estava vendo essa questão sobre os smartphones e o vício das pessoas nisso. Estou tentando lembrar, mas não vou conseguir. Um país na Europa que instituiu um... Começaram a colocar um semáforo no chão para os pedestres que estão andando com o celular. Opa, está vermelho para mim, então eles param. Porque tem muita gente sendo atropelada nesse país por isso, porque está distraída no celular. Aí a reportagem, acho que era do El País, falava de um homem que caiu num precipício e morreu enquanto andava olhando. Você imagina isso, ele andou tanto sem perceber que ele saiu da estrada, foi para fora do caminho e caiu no precipício. Na nossa reunião de pauta, o Robson, o nosso produtor, estava falando que tem um estudo que mostrou que morrem mais pessoas no mundo por acidentes com selfie do que... Com selfie ou smartphone? No geral, selfie mesmo, fazendo selfie, fazendo selfie do que atacadas por tubarão. Caramba, olha só. Vou ficar com mais medo então do celular do que do tubarão. Gente, isso é muito sério. Teve uma onda, outros dias aí atrás, de tipo desafio, da selfie mais desafiadora. E aí tinha gente que subia em lugares extremamente altos só para tirar uma selfie. É, se arrisca pela imagem, né? Se arrisca, então estava uma onda assim de quem conseguia tirar selfie mais arriscada, né? Vamos lá para a nossa primeira discussão de hoje, na verdade, mas é seríssimo e terrível, né? Imagina, perder a vida porque está tirando uma selfie. Mas olha, na última semana, o desabamento de um trecho de cerca de 20 metros de uma ciclovia no Rio de Janeiro acabou provocando a morte de pelo menos duas pessoas que caíram no mar. Segundo testemunhas que passavam pelo local, o incidente foi provocado pelas fortes ondas que atingiram a ciclovia. Inaugurada em janeiro, essa ciclovia, chamada Tim Maia, custou quase 45 milhões de reais e foi construída como atrativo para os Jogos Olímpicos que serão realizados na cidade no mês de agosto. A gente ainda tem que esperar os laudos técnicos, o resultado da perícia, mas o juízo de valor já foi atribuído, né? Para a população, de um modo geral, a Prefeitura não investiu o que deveria ou não deveria, não fez todos os estudos necessários para que essa ciclovia que tenha um contato direto com o elemento da natureza, que é o mar, tivesse força para resistir à intensidade da onda como foi aquela. Agora, é isso mesmo? Será que a gente já pode afirmar que essa ciclovia caiu por conta do descuido técnico, por conta de falta de investimento? É isso? Com certeza, descuido técnico, porque todos os envolvidos no poder público que falaram em algum momento, falaram assim, nós não prevíamos uma onda dessa intensidade. Ou seja, se você não previu uma onda dessa intensidade fazendo uma ciclovia do lado do mar... Foi um descuido técnico. Então, quer dizer, você não fez os cálculos corretos para que isso pudesse aguentar essa força do mar. Porque a gente sabe, tem tantos lugares que sofrem um impacto de ondas muito mais intenso do que aquele lugar ali. Então, quer dizer, foi uma falha técnica na hora de pensar o projeto daquela ciclovia, naquele ponto. E, Leite, o engraçado é o seguinte, eu vi uma entrevista com um oceanógrafo, é assim que fala, né? Que entende sobre esses movimentos do mar e ressarque é uma coisa que existe, né? De tempos em tempos e ali naquele local específico já é previsto que tenha. Então, de acordo com o parecer que ele deu sobre isso, a ideia é que fica que foi um descuido mesmo. Porque as ondas são extremamente fortes e ela devia estar sustentada no pilar. Porque o pilar não foi embora, né? O que quebrou foi a parte de cima, como se ela estivesse solta. Ela só foi posta, né? Ela deveria estar ancorada à pilastra, porque dessa maneira... A pilastra aguentou. Deixa eu só dizer aqui, olha, o secretário executivo do governo, o Pedro Carvalho, garantiu que não há riscos de novos desabamentos. Ele classificou o acidente como imperdoável, um pouco disso que o Leite estava falando. E o mesmo adjetivo, o imperdoável, foi usado pelo prefeito Eduardo Paes na nota divulgada logo depois que o acidente aconteceu. Só que é confuso, porque assim, quem prestou o serviço diz que fez tudo conforme foi exigido. Foi pedido pela prefeitura. Foi pedido x coisas, x coisas fizemos e está tudo certo. Inclusive veio o técnico da prefeitura para conferir se estava tudo certo. Essa foi a nota que a empresa, a construtora, publicou. Aí fica aquela coisa. Todo mundo vai querer tirar o corpo fora agora, né? Exatamente. E é engraçado que a culpa vai para a natureza, né? Só que tem que ser responsabilizado criminalmente por isso. Porque se você tem... Vamos supor, pega um prédio aí, alguém constrói um prédio e o prédio cai. Porque houve um erro técnico. Inclusive se for, sei lá, caiu porque cedeu o solo de alguma maneira. E aí a pessoa fala, ah, mas é que a gente não tinha como prever que o solo ia ceder dessa maneira. Lógico que tem. Você tem como fazer verificações para fazer um projeto. Então, quer dizer, numa situação como essa, precisa ser responsabilizado criminalmente. Só que assim, a gente sabe que às vezes é muito difícil em algumas situações, por exemplo, com médicos. Quando um médico comete uma falha ao ponto de matar alguém por conta dessa falha médica, a gente tem visto por reportagens, pelo aspecto do tempo, o histórico, é muito difícil. Porque quem julga os médicos, muitas vezes são os próprios médicos do conselho e tal. Então, você fala assim, puxa, às vezes dá uma passada de mão no erro, porque outras pessoas podem estar sujeitas ao mesmo erro. E aí você pode ser vítima das mesmas pessoas que estão te julgando, sabe? Dos seus pares. Então, acho que nessa situação, é uma situação muito séria também. Só que existe uma boa possibilidade, pelo histórico que a gente vê nesse tipo de situação aqui no Brasil, de criminalmente ninguém ser responsabilizado por isso. E por falar em histórico, não é a primeira vez que acontece um acidente de onda no Rio de Janeiro. Eu acho que eles não levaram em consideração realmente a força da natureza, que é uma coisa que não dá para a gente brincar. teve mesmo, nessa mesma reportagem que eu vi, ah, gente, um cantor popular que já morreu, ele estava passando, o carro dele foi atingido por uma onda, amassou toda a porta do carro como se tivesse realmente... Ah, eu vi isso, é o Raul... Feixas. Feixas. É, acho que é isso. Acho que é. É antigo, assim? Então, assim, teve um outro caso também de onda que desabou lá, alguma coisa. Não é a primeira vez, né? Então, para quem mora ali, já conhece, já sabe o quão forte é a onda. Então, é difícil acreditar que foi, assim, alguma coisa da natureza especial nesse dia que não deu certo. Deixa eu colocar um outro ponto aqui para a nossa discussão, que gerou grande repercussão na semana passada, que são os dois corpos que estavam na praia e os meninos que estavam jogando futebol ali por perto. Sim. Então, os dois corpos caíram e aí ficou-se esperando alguém que pudesse resgatar os corpos, mas as atividades na praia estavam acontecendo normalmente, né? E aí, algumas pessoas estavam jogando futebol bem próximo desses corpos. É isso, né? A imagem é muito forte, né? Porque está ali o corpo, mas é como se nada estivesse acontecendo. Parece que a morte não desperta mais aquela sensibilidade. Poxa, é triste ver isso, né? E eu acho que, assim, quando a dor não é da gente, a gente não... Óbvio, né? Não tem como talvez sentir a mesma dor, obviamente. Mas é desrespeito, né? Porque eu penso na família. A pessoa que morreu não está vendo nada daquilo. Mas o sentimento pelos familiares, né? De ver o descaso com o ente querido ali jogado. Eles estavam tapados só por canga, né? Cangas essas de usar na praia. Eu fiquei me colocando na situação, né? Se eu fosse esposa de algum deles ou filha, certamente eu teria ficado mais triste ainda com a situação, né? Porque as pessoas... É muito diferente, sei lá, ter um pássaro morto, ou um cachorro, um gato morto, e ter um ser humano morto ali do seu lado, e você numa boa, né? É muito impactante mesmo. Agora, tem uma outra coisa que aconteceu, advindo, né? Eu posso dizer, dessa situação, que foi um... Falando de cantor, né? Foi um cantor popular, o Roger. Participa até de um programa de talk show com o Danilo Gentili, que ele colocou uma frase na rede social dele que gerou revolta e, ao mesmo tempo, ironia de muita gente em relação ao que ele falou. Porque ele falou assim, olha, eu não quero causar polêmica com ninguém, mas será que os ciclistas não perceberam a ressacada vindo? Tipo... Ah... Aí o pessoal começou a ironizar essa situação dele. Falou assim, é, não... Não é querendo culpar ninguém, não, mas será que os judeus não perceberam que Hitler estava começando a matar algumas pessoas e começou a colocar algumas coisas? Porque segue na mesma linha da insensibilidade com o sofrimento alheio, né? Eu acho que, às vezes, tem muita gente que quer só polemizar e perde um pouco a noção de algumas coisas. Tem uma reportagem que trouxe o depoimento de um dos meninos que estavam lá jogando futebol e ele mora na favela da Rocinha e ele diz que ele não ficou tão sensibilizado porque ele está muito acostumado a ver corpos. É uma coisa natural para ele. E aí, então, estava ali, já tinha sido resolvido, né? Entre aspas, estava esperando que o resgate chegasse. Então, vamos continuar seguindo a nossa vida aqui, jogando futebol e tudo mais. Triste saber, né? Que a insensibilidade pode chegar a esse ponto. Eu não estou culpando o menino, mas realmente a história que ele vive é algo comum. A morte ou a vida, o corpo deitado, o corpo morto, está ali e não faz muita diferença. A realidade que ele vive, né? Já se acostumou. Ah, a gente não pode julgar as pessoas, né? Mas que talvez seja triste a situação. Talvez não, né? Certamente é triste a situação. E é por isso que o Leite falou que isso deveria ter um julgamento realmente, né? Alguém deveria ser criminalmente identificado porque foram dois corpos, né? Isso é muito terrível. Tem uma pessoa que está desaparecida, ainda está vendo se isso vai acontecer. É naquela situação, né? Está desaparecido porque ninguém achou o corpo até agora, né? Agora, envolveu aí três pessoas até agora, o que a gente tem ideia. Mas, e isso é muito terrível, mas poderia, inclusive, ter sido muito maior. Agora, tem um outro ponto aí, né? Que você até colocou. Eu não lembro se foi o secretário da Prefeitura do Rio ou ligado à infraestrutura, transportes e tal. Ou se foi o prefeito Eduardo Paes que falou assim, não, mas agora não tem mais risco disso acontecer. É, quem falou foi o secretário executivo. Ninguém vai, entendeu? Você fica... Que segurança você tem? Porque com certeza, se alguém perguntasse antes, tem alguma chance disso aqui cair? Não, gente, está tranquilo. Aí o negócio cai. Aí fala, não, não, caiu agora, mas não vai mais cair. Fica tranquilo. Quem acredita nisso agora? E é interessante também uma outra coisa, porque, é claro, depois que a tragédia ocorre, aparecem dezenas, centenas, milhares de especialistas dizendo, olha, aqui estava um ponto errado, aqui tem outro ponto errado, esse aqui também deviam ter feito de outro jeito. E aí, quando esse tipo de coisa ocorre, eu sempre me pergunto onde é que eles estavam antes. Não querendo culpar de modo algum, mas assim... Até porque eles não eram responsáveis. Não eram responsáveis, não tem nada. Mas assim, se depois que o negócio aconteceu, ele só de olhar a imagem e falar, não, aqui tem um ponto errado, aqui tem outro... Será que pela responsabilidade, sabe aquela responsabilidade da profissão? De, olha, gente, eu estou vendo o que vocês estão fazendo ali, manda uma nota para a prefeitura, olha, eu acho que tem alguma coisa errada nesse projeto, que eu passo ali na orla, dou uma olhada, alguma coisa podia ser diferente. Pode ser que não fosse fazer diferença nenhuma, mas sabe a diferença pessoal de dizer, eu tentei colaborar. Agora não, depois que cai, todo mundo já apareceu dizendo, olha, realmente eu vi várias coisas erradas, nunca devia ter sido feito desse jeito. Sabe, é como chutar cachorro morto, agora não faz diferença. Não preciso mais saber que estava errado. Todo mundo viu que estava errado. Agora, a gente ainda vai ter os laudos técnicos que vão comprovar as coisas, mas de repente, o técnico responsável pela obra realmente deu todas as indicações para a prefeitura, mas a prefeitura teve uma postura diferente. Mas nesse caso, a prefeitura só deu o aval provavelmente para o que vocês fizeram. Agora, uma pessoa que é responsável por um projeto técnico, ela só entrega algo que ela acredita que esteja ok. É o nome. Obviamente que a prefeitura... Faz sentido, para um técnico assinar essa obra, ele tem que estar responsabilizado. Obviamente que alguém da prefeitura ligado a dar o ok, o aval para essa obra, também tem que ser responsabilizado, porque tem alguém que faz e assina, e tem alguém do poder público, uma vez que essa é uma obra pública, que olha e fala, ah, ok, está a referenda. Então, você tem... Eu não sei quantos nomes estão envolvidos, mas pelo menos você tem duas partes aí, tanto da construtora... A empresa e a prefeitura. ...quanto da prefeitura. Vamos para um intervalo. Logo depois, a gente recebe o economista William Retamiro, para discutir o aumento da inflação no país desde o início do Plano Real. A gente volta já. ... ...